Oh, meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas, me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, oh Pai. Tu me sondas, me conheces meu pensar, oh Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Para onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu, ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas, me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, oh Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, oh Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas, me conheces meu pensar, oh Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas, tu me sondas, me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, oh Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, oh Senhor, vem me guiar pelo caminho. Tu me sondas, conheces meu pensar, oh Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amém